Eu cheguei em casa, a porta está aberta e eu me deparei com um controle que eu esqueci no sofá da TV a cabo, todo mordido. Eu pisei o pé em casa, abri a porta e olha o que eu encontro. Os quatro, ao vir o barco da porta, eles correram para o cantinho aqui. E olha o estado do controle. Já caiu, né Joaquim? Eu achei engraçado assim, porque ninguém veio fazer festa para mim, ninguém veio comemorar que eu cheguei, ninguém veio me dar boas-vindas. Diante da situação, o que eu percebo? Quando eu vi a porta aberta, os quatro aí no cantinho, eu falei, alguma merda fizeram. Alguma merda eu sabia que tinham feito. Aqui, na minha frente. Controle todo destruído, ou seja, hoje TV, sem chance. E eu ainda com o pé machucado do futebol, não vou poder ficar levantando para mudar de canal. Eu estou na merda com vocês, viu? Cara do céu. Eu não sei o que eu faço mais. Não tem educação que resolva, não tem treinamento, adestramento, nada funciona. Eu não crio cachorro, eu crio um bandido marginal, sei lá que pode eu criar aqui nessa casa. Eu não sei o que eu estou criando. A cara de pau de vocês, sim, me dá um estômago de raiva, de nervoso. Toda vez vocês fazem coisa errada, vocês têm essa postura engraçada para aliviar. Mas está cansativo isso já. Não está funcionando. Acho que eu vou dar para adoção, os quatro. Para ver se funciona. Separar, porque acho que é um grupo que dá essa merda. É esse grupo que o negócio acontece. É que nem sala de aula. Tem que separar mau elemento de mau elemento. Eu duvido que se não tivesse quatro aqui, se tivesse só um ao invés de quatro, essa puta ali não estaria enrolando, não. Cada dia é uma coisa, meu. Gente, o mais impressionante é, olha as cabeças baixadas. O Manuel, eu tenho certeza que não fez nada. Olha a postura do Manuel em relação aos outros, olha. Olha a postura do Manuel em relação aos outros. Nem se mexe. Fazer o que, né? Bater não pode? Chorar mesmo. Tchau.